Bom, vamos lá. Se você tá aqui comigo é porque você precisa saber como funciona o processo de chancelamento do seu curso no MEC, tá? Então eu vou passar com você por alguns pontos onde, nesse vídeo, eu te prometo que você vai sair daqui com todo o conhecimento que você precisa pra saber como funciona o processo de chancelamento no MEC e o que de fato você precisa de documentação, o que você precisa saber pra ser de fato reconhecido, o que é o chancelamento no MEC, como aparece a chancela lá no sistema do MEC, modalidade de chancelamento, modalidade de pós-graduação, VAD, presencial, gravada, quais são os requisitos mínimos, quais são as modalidades de cursos de extensão que tem algumas particularidades um pouco diferentes e até sobre emissão de certificado, tá? Então a gente vai começar então falando sobre o que você precisa de fato saber pra ser reconhecido no MEC. Primeiro de tudo que o MEC, a nomenclatura, né, MEC, é Ministério da Educação, então você, pra ser reconhecido por ele, precisa primeiro ser uma faculdade, mas calma lá, você não precisa de fato ser uma faculdade, mas sim ser respaldado por uma faculdade. Então esse é o primeiro aspecto, eu ter um respaldo de uma faculdade no meu curso, ter o meu curso sendo respaldado por ela, tá? A chancela, quando nós falamos chancela no MEC, nada mais é que um reconhecimento do Ministério da Educação, reconhecendo a faculdade credenciada e reconhecendo o curso, o curso ali validado pelo MEC, tá? Então, como aparece de fato, né? Vou mostrar pra você agora, na minha tela, como é o... como eu consigo encontrar o chancelamento no MEC, tá? Então, eu tô aqui no sistema do MEC, então eu posso digitar no Google MEC e vai aparecer o site do MEC ou digitar essa URL aqui em cima. emec.mec.mec.gov.br Vou digitar aqui na tela pra você, emec.mec.gov.br Você vai simplesmente digitar esse endereço no seu navegador pra você conseguir ter acesso ao sistema do MEC. O que que você vai fazer? Você vai buscar por uma faculdade, seja qual ela for. Então, se uma faculdade diz que é credenciada pelo MEC, que tem nota no MEC ou algo do tipo, ela precisa obrigatoriamente ter um registro como IES, como Instituição de Ensino Superior, tá? Então, você vai ver muito esses termos por aí, IES. Então, a partir do momento que você é uma instituição de ensino superior, você tem um registro no MEC. Então, aqui na busca textual, eu vou buscar por nome ou sigla, e vou colocar o nome da faculdade, o NIP. E vim aqui em pesquisar. Quando eu pesquiso aqui o nome da, a busca textual em cima da sigla, ele vai aparecer algumas opções. Então, todas as empresas que tiverem ali, as instituições que tiverem o NIP ali escrito de alguma forma, e tiverem, ou a sigla tiver o NIP, elas vão aparecer. Então, nesse caso aqui, apareceu UNIPINHAL, UNIPTÁGORAS, UNIAAM, mas eu quero a UNIP, a Universidade Paulista. Se eu não me engano, é a Universidade Paulista. Isso, UNIP, Universidade Paulista. E aqui em São Paulo, ela é até bem conhecida, tá? Vou aqui, clicar aqui nessa lupinha, e aqui nessa lupinha, eu vejo o registro, de fato, dessa faculdade. Então, aqui eu tenho a mantenedora, né? Então, quando eu tenho uma mantenedora, eu estou dizendo que essa faculdade, ela é respaldada por uma... Acho que deu ruim aqui. Ela é respaldada por uma empresa. Tem uma empresa que mantém essa faculdade. Então, a mantenedora, a empresa por trás da faculdade, essa, a supera o ensino superior, tá? Então, existem... Aqui já existem duas diferenças entre o que é uma mantenedora e o que é a instituição de ensino. E a instituição de ensino, a UNIP, ela está registrada em cima dessa mantenedora. Uma mantenedora, tem um CNPJ vinculado, tem a sua natureza jurídica, né? Que é uma sociedade empresária limitada, LTDA. E tem um representante legal. Sempre tem um representante legal, tá? Uma empresa precisa de um representante. E a IES, que é a Universidade Paulista, ela tem aqui todos os dados dessa universidade. Tudo que ela tem aqui, os dados que ela tem, né? Essas aqui são as informações mais importantes que eu posso te passar nesse momento. Não teria tanta necessidade das outras informações. E aí, aqui dentro, tem algumas outras abas. Eu vou passar só por duas, para você entender sobre elas, que é a graduação. Então, a partir do momento que... Aqui, ó, eu tenho essa colinha que eu estou reconhecendo o curso. Eu estou dizendo para o sistema, para as pessoas, para meus alunos, potenciais alunos, professores e Brasil, que o meu curso é reconhecido pelo MEC. A minha graduação, que seja, ela é reconhecida pelo MEC. E existe um registro no MEC para essa minha graduação, tá? Eu estou dizendo que, além da graduação ser reconhecida pelo MEC, eu estou sendo com esse curso reconhecido por uma instituição de ensino credenciada pelo MEC. Inclusive, esse link aqui, ó, consulta detalhada, esse monte de código, é o link de acesso dessa instituição de ensino, da Unip. E é público isso, é no próprio sistema do MEC. Então, aqui eu estou dizendo que o curso de administração, ele é reconhecido pelo MEC dentro da Universidade Paulista Unip. Dentro dessa instituição de ensino superior credenciada. E aí eu tenho as especializações, que eu também vou falar um pouquinho mais sobre isso, que são especializações Lato Senso e Estrito Senso, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso aqui nas modalidades de chancelamento. Então, uma vez nós temos aqui o curso, né, o chancelamento, de fato, nós entramos dentro das modalidades. E quais são as modalidades que nós temos ali de graduação, por exemplo? Nós temos a modalidade tecnóloga, a licenciatura e o bacharel, o bacharelado, tá? Essas são as três modalidades. Eu não vou adentrar nas diferenças entre as modalidades tecnólogo, licenciatura e bacharelado, porque talvez não seja isso para a gente abordar, não seja esse o ponto para a gente abordar nesse momento. Porque para você ter a chancela de um curso de pós-graduação, já te antecipando, se você está vendo esse vídeo para chancelar uma graduação, você precisa, de fato, ser uma instituição de ensino. Diferente de eu chancelar uma especialização. Então, se eu estou chancelando uma especialização, eu tenho uma liberdade um pouco maior de ter uma faculdade me respaldando, respaldando esse meu curso. Já a graduação, o critério, ele é muito maior. Geralmente, cursos para serem validados, eles levam um tempo, um tempo considerável aí, questão de ano ou anos, para ser chancelado, validado pelo MEC. Porque a barreira de entrada para eu chancelar um curso de graduação é maior. Então, se você está vendo esse vídeo para saber como chancelar o curso de graduação, a recomendação que eu te dou é entrar em contato comigo para a gente iniciar um processo de credenciamento da sua instituição de ensino como instituição de ensino superior. Assim você consegue ter uma graduação. Já, e claro, não precisa sair do vídeo agora, eu vou te explicar tudo sobre chancelamento, sobre como funciona todo o processo, mas mais focado em especializações. E se você está aqui para saber sobre chancelamento de pós-graduação, extensão, mestrado, doutorado, fica por aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mestrado, doutorado, talvez não. Não muito, né? Bom, falando então das especializações, nós temos duas especializações dentro do sistema. Então, aqui, as duas especializações, elas ficam aqui nessa aba de especialização, tá? Então, aqui na Olimp, por exemplo, elas têm a especialização de acupuntura. Então, é uma especialização. Pode ser uma pós-graduação. Provavelmente uma pós-graduação. Dentro da especialização Lato Senso, é aqui que eu tenho a especialização pós-graduação ou até um MBA. Então, quando eu estou falando de MBA, eu estou relacionando mais a cursos de empresarial ou administrativo. Quando eu estou falando de outros cursos, de qualquer outra área, eu estou falando de uma pós-graduação mesmo. Então, aqui tem até uma descrição que eu peguei no próprio site do MEC, onde eu tenho as especializações Lato Senso, compreendem programas que incluem cursos designados como pós-graduação ou MBA, com duração mínima de 360 horas. E ao final do curso, ele vai ter um certificado e não diploma. O diploma é para graduação com X horas, acima de X horas. Já ele vai receber um certificado. É isso que é a nomenclatura correta para um certificado com essa carga horária de 360 horas. E aí, reconhecido como curso, como pós-graduação de curso superior. Então, o primeiro requisito, vou falar um pouquinho mais sobre os requisitos mínimos para ter uma pós-graduação. O primeiro requisito já é o aluno ser graduado. Basicamente, ser graduado. Então, eu preciso ser graduado, senão eu não posso ter uma pós-graduação, muito menos um mestrado ou doutorado. Então, nós entramos na segunda modalidade de especialização, que é a estricto senso. Na estricto senso, nós temos ali duas modalidades, que é o mestrado e doutorado. Então, o estricto senso compreende programas de mestrado ou doutorado abertos a candidatos diplomados em curso superior de graduação. E, claro, que atendem algumas exigências das instituições de ensino que oferecem essa modalidade de mestrado e doutorado e ao edital de seleção dos alunos. Então, nesse momento, eu também não vou abordar muito especificamente, não vou abordar, na verdade, nada sobre mestrado e doutorado. Novamente, te convido, se quiser, se você pretende ter um mestrado ou doutorado chancelado, recomendo você se cadastrar e falar comigo, porque aí nós podemos iniciar um processo, de fato, para ter isso. Mas, acredite, o critério é até maior do que ter uma graduação. Então, com certeza, isso vai levar um tempo maior para a gente conseguir chancelar, de fato. Então, vamos entrando aqui na modalidade das pós-graduações. Eu já vou falar sobre os requisitos mínimos. Nas modalidades, nós podemos ter diversas modalidades diferentes. Ele pode ser EAD ou presencial. Ele pode ser híbrido entre EAD ou presencial. E dentro das modalidades da modalidade EAD, nós podemos ser entregar todo o curso ao vivo, entregar todo o curso gravado, entregar todo o curso ao vivo e gravado na modalidade EAD. Eu posso ter a modalidade presencial, onde eu faço o curso presencialmente, ou eu posso ter a modalidade híbrida, onde eu posso entregar presencial ou EAD ali as minhas aulas. Então, assim, só para te reforçar, não existe uma especificidade sobre qual a modalidade do curso. Eu vou precisar, no máximo, ali, sinalizar o MEC lá dentro do sistema, se esse curso vai ser presencial, EAD, ou alguma coisa do tipo, tá? E aí, quando a gente fala de requisitos mínimos, né? Quais são os requisitos, de fato, para eu montar a minha pós-graduação? É tudo muito simples de se resolver. Não é um bicho de sete cabeças. Muita gente vai falar, tem isso, tem aquilo, tem muita coisa para fazer. Não, é relativamente simples. A partir do momento que você tem o conhecimento, tá? Do que você pode fazer. Mas, basicamente, os requisitos mínimos, inicialmente, é o aluno, de fato, ser graduado. Então, é preciso que o aluno seja graduado. Se não, não é possível. Existem, infelizmente, muitas pessoas podem falsificar, assim, a graduação para tentar ter um curso de pós, mas essa é a primeira exigência a ser cumprida, tá? E aí, entramos na carga horária, né? Eu preciso ter 360 horas, por regra do Ministério da Educação. É uma norma, norma, na verdade. Então, eu não posso ter menos do que isso. Menos do que isso não é categorizado como pós-graduação, tá? Essas 360 horas, elas podem ser hora-aula e também podem ter materiais complementares. Então, tudo que eu entregar para o aluno, para ele estudar sobre bibliografias, livros, documentários, artigos acadêmicos, todo material complementar, ele conta como hora complementar. Então, eu posso ter ali uma boa parte, né? Na verdade, de hora-aula e outra parte também como material complementar. Eu preciso ter, no mínimo, cinco professores, tá? Onde, desses cinco professores, 30% precisa ser mestre e doutor, ou doutor, né? E os outros precisam ser pós-graduados. Então, eu preciso cumprir esses requisitos mínimos no meu corpo docente. Então, eu preciso ser, mínimo, cinco professores, 30% desse corpo docente, são ali dois professores, talvez três, dois professores desses, precisa ser mestre ou doutor, e os outros, minimamente pós-graduados. E aí, num curso de pós-graduação, eu preciso ter uma pessoa que responde a esse curso, que é o coordenador do curso. Então, para eu ter esse coordenador, eu preciso que ele também tenha responsabilidade em cima disso. Então, ele precisa ser minimamente pós-graduado, com a certificação dele emitida, e ele também pode fazer parte do corpo docente. Então, na prática, eu preciso ter um coordenador e quatro professores. A recomendação é que você tenha no seu corpo docente seis, sete professores, para se você tiver algum problema com algum, o outro possa assumir essa responsabilidade, tá? Ah, isso é muito importante eu dar uma ênfase para um ponto aqui. Esses professores, eles assinam as matérias da pós-graduação. Então, cada professor vai assinar uma quantidade X de materiais, de módulos, da pós-graduação. Então, esses professores, eles precisam estar dentro da sua área de membros, dando essa aula, ou dentro do curso, dentro da pós-graduação. Se você trouxer esse corpo docente, ele não der a aula, o nome desses cinco professores, ele vai no verso do certificado. Não só dos cinco, mas de todo o corpo docente que você trouxer. Então, dá para você ter bem mais do que cinco professores. Mas o nome deles vai no verso do certificado. Se você não der essa... Se essa aula não estiver na grade, se o seu aluno não teve aula com esse professor, você pode ter problema com isso. E problema jurídico, inclusive, tá? Então, esse é o principal alerta que eu preciso te dar. Os professores, eles precisam, de fato, dar aula dentro da pós. E aí, eu tenho ali um tempo mínimo de seis meses, tá? Então, no mínimo seis meses para eu ter uma pós-graduação. Ser considerado uma pós-graduação. E eu preciso ter um critério de avaliação também. Então, eu preciso avaliar meu aluno de alguma forma. Seja ele como um TCC ou como uma prova final. Ou uma prova por módulo, por exemplo. Uma provinha por módulo já seria também um critério de avaliação. Por quê? O MEC entende que o aluno, ele, para ser pós-graduado no Ministério da... Sendo respaldado pelo Ministério da Educação como pós-graduado, ele precisa estar preparado para o mercado. Então, eu preciso, de alguma forma, ter um critério de avaliação e avaliar esse meu aluno, tá? Vou falar um pouquinho sobre os requisitos para ser um coordenador. Ele precisa, na hora de preencher o documento, né? Você vai precisar do dono completo dele, da titulação minimamente pós-graduada, claro. Aí pode ser pós-graduado, mestre ou doutor. Vou até colocar aqui. Pós-graduado, doação, mestre, doutor. Basicamente, essas são as três titulações, né? Que ele poderia ter. RG e CPF, por quê? Ele responde como pessoa física perante o curso. Então, na hora de registrar o curso no sistema do MEC, vai ser registrado um coordenador pessoa física, tá? E aí eu preciso, junto a toda essa exigência, eu preciso mandar um projeto pedagógico do curso. Então, eu vou mandar ali um documento para o MEC, um PDF, provavelmente, onde nesse documento eu vou ter várias informações, que algumas delas são essas que eu listei. Identificação da instituição, identificação do curso, cronograma das aulas, ementa e bibliografias, critérios de avaliação. Fora isso, muitas outras exigências que, geralmente, a faculdade, a instituição de ensino superior já tem um modelo. Já tem um modelo para poder recredenciar outros cursos, né? Chancelar outros cursos e basta ela preencher em cima desse modelo. Então, esse modelo, geralmente, tem na instituição. Então, se você vai chancelar com o respaldo de uma instituição, se o seu curso vai ser chancelado com esse respaldo, provavelmente a instituição vai te fornecer o modelo para você fazer o preenchimento. Nós fornecemos o modelo para a gente fazer o preenchimento a partir do momento que a gente fecha ali um credenciamento de um curso novo. Desculpa, um chancelamento de um curso novo. Beleza. E aí, eu vou tirar, desmistificar alguns pontos sobre a modalidade de curso de extensão universitária. Tá? É diferente. Uma coisa eu tenho pós-graduação, reconhecido pelo MEC, chancelado pelo MEC, outra coisa eu tenho cursos de extensão. Cursos de extensão, quando eu falo de extensão universitária, eu estou abrangindo muitos outros termos, outras terminologias que, profundamente, é a mesma coisa, tá? Perante uma faculdade, ou até o próprio MEC, é a mesma coisa. Extensão universitária, perfeiçoamento profissional, curso livre, praticamente a mesma coisa. Então, o que é a modalidade, curso de extensão universitária? A extensão universitária, ela não, de fato, é, ela não, na verdade, não exige um reconhecimento, uma banca avaliadora do MEC para avaliar aquele curso. Quando eu estou falando de pós-graduação, vou usar o exemplo de uma pós-graduação aqui da, do próprio, da própria NIP, essa de acupuntura, por exemplo, ela, ela está, vamos, vamos conferir agora se ela está considerada como pós. Sim, grau, lato senso, lembra que lato senso, pós-graduação. De acupuntura, entra dentro da saúde e bem-estar. Quando eu estou relacionando um curso como pós-graduação, eu estou criando esse registro aqui no MEC. Eu vim no MEC e falei, olha, o cadastro está aqui, o curso, esse é o curso, essa é a carga horária, eu estou ofertando a partir dessa data, tenho essa quantidade de vagas e esse coordenador do curso. Lembra das exigências do coordenador, das exigências da carga horária, tem 1.200 horas, 360, passei de 360. Não tem problema se tiver mais de 360 horas. Preciso definir ali uma quantidade de vagas para esse curso, posso subir bem mais esse número de vagas. e eu tenho esse registro. Quando é uma pós-graduação, eu tenho esse registro. Já um curso livre, ou um curso de extensão, ou aperfeiçoamento, não exige um registro. Não existe um registro. Não exige e não existe. Por quê? Quando eu estou falando de graduação, pós-mestrado, doutorado, eu estou basicamente sendo olhado, sendo avaliado pelo MEC. Então, o MEC, ele entende que eu estou ofertando um curso com o respaldo dele, então ele vai me cobrar a melhor qualidade possível desse curso. Tanto que graduação tem aquilo que nós chamamos de nota no MEC. Já os outros não têm. As outras especializações não têm. Já a graduação tem. Então, a graduação, quando eu chancelo uma graduação, o MEC, ele avalia de uma forma que ele até me dá uma nota. Olha, esse seu curso é nota 4 no MEC, nota 3 no MEC, nota 5 no MEC. E isso é público. Então, quando eu falo de curso livre, não existe um lugar onde eu consiga registrar esse curso. Por quê? O próprio nome já diz. Ele é livre. Ele não tem uma banca avaliadora do MEC olhando para o meu curso e exigindo uma qualidade no meu curso. Porque é basicamente isso. Quando nós estamos com o curso sendo chancelado, nós ganhamos o respeito na sociedade, no mercado de sermos um curso chancelado pelo MEC, mas o MEC está em cima de saber, de sempre estar avaliando e verificando se eu estou entregando um curso de qualidade. Mas a partir do momento que eu estou dizendo que o curso é livre, eu não tenho essa responsabilidade perante o MEC. Então, automaticamente, eu não tenho, vamos pôr assim, o selo dele, a chancela dele no meu curso. Então, aí, eu vou até trazer, antes de trazer a diferença de curso livre para a extensão universitária, eu vou trazer a diferença de curso livre para a pós-graduação. que é para dizer, que é basicamente isso que eu falei mesmo, ele, o curso livre, ele não tem, né, a extensão universitária, ele não tem uma avaliação específica no MEC. Já a pós-graduação, ela tem o reconhecimento do MEC com uma certificação emitida por uma faculdade credenciada, por uma IES, Instituição de Ensino Superior. Então, ela tem um respaldo de uma instituição. Então, eu posso colocar que esse certificado é emitido e validado pelo MEC, se é uma pós-graduação. Já um curso livre, ele é respaldado pela faculdade, basicamente, tá? Então, vou até abrir esse aqui, porque aqui eu explico um pouquinho mais sobre o curso livre, né? O curso livre, ele é diferente do que as pessoas imaginam, né? Ele não é fiscalizado, ó, achei a melhor palavra, fiscalizado pelo MEC, tá? Até porque ele é encarregado pelos cursos de graduação e pós-graduação, Lato Senso e Estrito Senso. Então, ele não tem, de fato, uma jurisprudência sobre os cursos de tipo livre. Então, o que eu posso fazer é pegar a minha extensão universitária e essa extensão universitária ser reconhecida por uma faculdade credenciada no MEC. Isso eu posso fazer. Eu posso fazer com que o meu certificado seja reconhecido por uma faculdade credenciada pelo MEC. E aí, o critério, ele vai ser mais da faculdade do que do MEC. Porque aí você precisa cumprir os critérios e as exigências, talvez seja a mesma palavra, né? Muito próxima da outra, que a faculdade te exige. Então, se ela te pedir, olha, você precisa ter a melhor qualidade no conteúdo das suas gravações, você vai precisar buscar ter a melhor qualidade no conteúdo das suas gravações, tá? Que é, basicamente, aí o critério passa a ser da faculdade e não do MEC. Aí a faculdade acaba sendo, vamos pôr assim, o órgão avaliador, né? Basicamente, do seu curso de extensão, do seu curso livre, do seu curso de extensão universitária, tá? E a emissão de certificado, como é que funciona? O certificado, eu tenho uma... Eu preciso fazer a expedição dele de, no máximo, 60 dias, tá? Contado da data de colação de grau desse aluno. Finalizou o curso, ele fez a prova, colou o grau ali, tá tudo certo, eu tenho 60 dias para emitir o certificado desse aluno. E aí, se eu não fizer isso, eu posso estar respondendo ali, respondendo, descumprindo, né? Uma lei de dentro do Código Civil Brasileiro mesmo, tá? Onde eu preciso, é, e que dirige-se ao órgão, a órgãos de defesa do consumidor. Então, eu preciso, eu tenho esse tempo máximo para emitir um certificado, tá? Então, é importante eu passar sobre isso também, porque é uma dúvida bem recorrente que chega em mim, em conversas que eu tenho sobre chancelamento de curso. Basicamente, é isso que eu tinha para te passar, sobre como funciona todo o processo de chancelamento de um curso. E aí, se você quiser dar segmento a esse processo do seu curso, ou dar segmento a uma consultoria, a um processo de criação de uma instituição de ensino para fazer uma graduação, por exemplo, eu vou, em algum lugar dessa tela, vai ter como você se cadastrar para falar comigo ou com algum outro especialista em chancelamento de curso no MEC, tá? Para a gente dar segmento ao seu processo. Mas eu tenho aqui um presente ainda para você, algo para te entregar, é o seguinte. Mesmo que você não inicie agora, entre em contato comigo, que eu vou te passar esse mapa mental com todas as informações necessárias, principais aqui, que você precisa saber sobre o chancelamento, tá? E, claro, tem esse vídeo também, que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. E, se você quiser, estou te dando mais uma oportunidade, que é conversar comigo e tirar as dúvidas e entender até se o seu curso está apto para ser chancelado com extensão, pós-graduação ou graduação. Então, te convido a falar comigo. Qualquer coisa que eu preciso é que você entre em contato, se cadastre em algum lugar dessa tela para a gente conseguir conversar, tá? E é isso. Basicamente, o que eu tinha para te passar. E, se você quiser, já sabe, é só entrar em contato comigo. Eu desejo muito sucesso na sua jornada. Se você ficou até aqui, é porque, de fato, você tem um projeto incrível nas suas mãos. E, com certeza, eu quero fazer parte disso, tá? Então, fique à vontade, se quiser falar comigo ou com a minha equipe de especialistas em chancela. E a gente dá seguimento de alguma forma. Um abraço e até mais.